Eu gostaria de ressaltar um momento muito difícil porque passa o setor da classe trabalhadora que são os servidores do INSS. O INSS tem mais de 1,8 milhões de segurados na fila esperando ser atendido ou para que seus benefícios sejam atendidos. Tem benefícios solicitados que estão à espera há um, dois anos e não conseguem atender. Imagine o desespero desse segurado, dessa pessoa que precisa do mínimo de atendimento e não consegue. Quando comparamos os prazos dados pelo próprio INSS e o que acontece hoje mostra o nível que chegou de destruição o INSS. O governo Bolsonaro não abre concurso, o governo Bolsonaro não cria condições nem de inovação tecnológica para melhorar o atendimento, mas ao mesmo tempo não dá nenhum tipo de correção, congela o salário dos trabalhadores, o que é pior, não abre a mínima condição de negociação. É por isso que desde o dia 24 de março, as servidoras e servidores do INSS cruzaram seus braços. Estão parados e estão parados por uma pauta justa, pelo menos a correção do salário, que é o mínimo que se espera do trabalhador, é que ele mantenha o seu poder aquisitivo. Isso é o mínimo. O segundo, que se abra concursos, afinal de contas, essa fila de pessoas são pobres, são necessitados, são pessoas que sofrem os efeitos dessa péssima política econômica do governo Bolsonaro e Paulo Guedes, na medida que temos um alto desemprego, temos uma inflação altíssima, nós temos uma população reduzida e mais de 25 milhões que tinham acesso ou ao Bolsa Família ou auxílio emergencial e hoje não tem mais, são em torno de 14, 15 milhões apenas que recebem. Portanto, temos o caos, temos o desespero dos mais pobres, que não conseguem ter o mínimo de esperança. Nesse sentido, eu quero manifestar o meu apoio à luta dos servidores do INSS e quero dizer mais, é preciso que toda esta casa, de forma conjunta, pressione o governo Bolsonaro para abrir uma mesa de negociação. Precisamos, urgente, ouvir os dirigentes desse movimento, precisamos conversar em como construir uma forma de corrigir os seus salários e, principalmente, além da mesa de negociação e correção, dar um jeito de abrir concursos. Com este número de servidores e servidoras que temos hoje, essa fila só vai aumentar e o desespero daqueles que precisam do atendimento da Previdência será maior ainda, somando-se ao desespero de todo o outro conjunto da população que hoje deu seu futuro cada vez mais com dificuldade. Eu amo o outro. 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 Legenda Adriana Zanotto